José Inocêncio irá presenciar o maior milagre de sua vida e voltará a andar com a ajuda do filho de João Pedro e Sandra. Nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio grita... Eu já disse uma vez, e repito, eu não tenho neto algum com aquele coutinho. Esse filho que Sandra espera não é meu neto. Sandra chora, sente dores e corre para pedir a ajuda de um médico. João Pedro e Sandra são avisados pelo médico que tem algo que essa criança carrega. Um detalhe que nenhuma outra criança tem. Depois do nascimento, essa criança provará o que ela tem de diferente. E vai fazer José Inocêncio voltar a andar de uma forma surpreendente. Tudo começa quando José Inocêncio estiver na cadeira de rodas, lamentando o que aconteceu. O fazendeiro chora e fala... Não é possível uma coisa dessa. Não é possível que eu nunca vou voltar a andar. José Inocêncio olha para as pernas. Faz um esforço. Tenta ficar em pé, mas não consegue. Furioso, ele fala... Isso é tudo culpa daquele coronel. O que eu vou fazer? Eu não posso ficar aqui. Eu preciso dar um jeito de voltar a andar. Bem na hora, João Pedro chega junto com Sandra. A moça se compadece com a tristeza dele. Tenta alegrar o homem e diz... Seu José Inocêncio, dá uma olhada aqui. Foi só a gente chegar perto que o seu neto se mexeu. Acho que ele gosta muito de você. Parece até que tá pulando aqui dentro. Quer sentir? José Inocêncio pensa um pouco. Se lembra que o bebê também é neto de Egídio. E furioso, diz... Eu não vou ser avô dessa criança. Não vou ser avô de mais um fiote de pica-pau. João Pedro se assusta e fala... Painho, não é justo você falar uma coisa dessas. José Inocêncio questiona. E é justo eu estar nessa cadeira, João. É justo? Essa criança aí também vai ser neta daquele coronel. E eu não vou carregar esse desgosto. Sandra fica com lágrimas nos olhos e diz... Apesar de tudo, esse menino é seu neto. O senhor querendo ou não. O fazendeiro a interrompe e fala mais alto. Mas não é mesmo. Eu é que não vou carregar um neto de Egídio no colo. Pode esquecer. E não me apareça com ele aqui. Me ouviu? Sandra começa a chorar como jamais chorou. Dá as costas e sai andando sem dizer mais nada. João Pedro encara o seu pai e avisa... O senhor não devia ter falado isso. O rapaz corre atrás da esposa. José Inocêncio fica sozinho. Até que Inácia aparece e conta... Eu escutei tudo o que o senhor acabou de falar. Patrão não devia ter dito uma coisa dessa. Apesar de tudo, o filho que Sandra e João Pedro esperam não tem nada a ver com essa história. O homem questiona. Como não tem nada a ver, Inácia? Eu não vou voltar atrás com o que eu disse. Filho de Sandra e João Pedro não é meu neto. E que fique escrito isso. Inácia não responde mais nada. E enquanto isso, em outro canto, Sandra chora no colo de sua mãe. E desabafa. Ele nunca vai acertar meu filho como neto. Nunca. Já deixou isso muito claro. João Pedro também tenta consolar a esposa. E de repente, Sandra sente algo muito forte. E fala... Ai! Ai! Tá doendo! Tá doendo muito! João Pedro se preocupa na hora. E pergunta... O que foi, meu amor? O que foi, Sandra? Tá sentindo alguma coisa? Preocupada, Sandra pede... Me ajude, João! Me ajude, João Pedro! Eu tô sentindo a mesma coisa que eu senti naquele dia. Que a nossa filha se foi! Tá muito forte! Me ajuda! Yolanda fica apavorada. E João pede... Espere um minuto. Eu vou trazer o mano Augusto aqui. Ele vai ajudar a gente. O rapaz sai correndo o mais rápido que pode. E não demora muito até que volta com o irmão médico. Augusto examina Sandra. A moça continua com dor. E preocupado, ele fala... Tem alguma coisa estranha aí? O formato da barriga não tá certo. Acho melhor a gente levar a Sandra pra um hospital. Agora mesmo. E fazer um ultrassom. Vamos. Sandra chora e fala... O que vai acontecer com meu filho? Augusto tenta acalmar a moça. E minutos depois, os três aparecem no hospital. Uma médica começa a fazer o ultrassom em Sandra. Olha bem para as imagens e diz... Tem uma coisa diferente aqui. Um detalhe que eu não vi antes em nenhum ultrassom. João pergunta... E que detalhe é esse, doutora? Sandra pede... Se tiver alguma coisa errada com o meu filho... Eu preciso que a doutora me fale... Agora... Pra eu não criar expectativa. Augusto também olha... E pergunta... Mas o que é isso? Eu também nunca tinha visto uma coisa parecida assim. A médica responde... Eu ainda não consigo ver direito o que é. Mas esse bebê carrega com ele... Uma coisa diferente. Uma coisa especial. Que faz ele diferente de qualquer outra criança no mundo. Provavelmente... Só vamos saber... Mais pra frente. Sandra continua preocupada. Chora mais ainda. E fala... Eu não vou suportar... Dar adeus a outro filho, João Pedro. Eu sei que eu não vou aguentar. João não consegue acalmar Sandra. Os dois vão embora. Encontram Inácia... E pedem a ajuda dela. João explica tudo o que aconteceu. Desde que Sandra sentiu as dores. Até o que a médica revelou... Quando viu o ultrassom. Preocupado... João pergunta... Você consegue saber alguma coisa, Inácia? Sabe de alguma coisa sobre o nosso filho? Inácia repara bem em Sandra. E com um jeito preocupado... Fala... Eu consigo perceber algo diferente, sim, com o seu filho, João. Mas eu não consigo ver o que é. Sei que tem alguma coisa pra acontecer. E os seis dois precisam estar preparados. Sandra continua chorando e fala... Eu lhe disse, João. Lhe disse que eu não ia aguentar. Lhe disse... João Pedro leva Sandra embora. E quando fica sozinho, recebe a visita de ninguém mais e ninguém menos do que a sua mãe. Maria Santa aparece caminhando em direção a ele. João Pedro chora e fala... Mãinha. Mãinha. A senhora não sabe o tanto que eu preciso de sua ajuda. Eu tô com medo do que pode acontecer. Eu tô com medo do que pode ter com o meu filho. A Sandra não vai aguentar que outro filho vai embora. Eu também não vou aguentar. A senhora sabia que ela tava grávida antes de todo mundo. Por favor, mãinha. Me ajude. A mulher se aproxima mais ainda e fala... Você precisa manter a calma, meu filho. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, João Pedro. Já deu. João sente uma paz, enxuga as lágrimas e pergunta... Como que a senhora tem certeza disso? O que vai ter com o meu filho? A mulher responde... Só mantenha a calma e fique bem, meu filho. Não há motivo para preocupação. João, tudo vai dar certo. E logo você vai descobrir do que se trata isso que o médico disse. Logo, logo. João Pedro consegue se acalmar com a ajuda de sua mãe. Uma passagem de tempo acontece. Até que a bolsa de Sandra estoura. E ela entra em trabalho de parto. João Pedro não perde tempo. Leva a esposa para o hospital. E aguarda ansioso na recepção. Até que a médica chega com a notícia de que o bebê nasceu bem e saudável. João se emociona, comemora e fala... Meu Deus! Bem que mãinha disse que ia dar tudo certo. Cadê ele? Cadê o meu filho? Cadê a Sandra? A médica libera o rapaz para visitar a esposa e o filho. João Pedro se emociona mais ainda, quando pega o bebê no colo. E olha para ele pela primeira vez. Mais um tempo se passa. Até que, certo dia, o bebê aparece caminhando na sala da fazenda de José Inocêncio. Ao lado da cadeira de rodas de seu avô. E sob os cuidados de Inácia. José Inocêncio observa o seu neto. Até que, de repente, vê quando uma cobra se aproxima dele. O fazendeiro toma um susto enorme. Tenta evitar o bote. E fala alto. Sai daí! Sai de perto dele! Sai de perto do meu neto! José Inocêncio grita o nome do neto. Mas a cobra se aproxima mais ainda. O homem consegue se levantar da cadeira. Vai correndo até o bebê. E o pega no colo. Bem na hora. João Pedro chega com os irmãos e Sandra. Inácia também aparece. E todos ficam pasmos ao encontrar José Inocêncio em pé. Incrédulo com o que acabou de ver. João Pedro arregala os olhos. E gagueja. Pa... 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 Painho? Painho? Meu Deus, Painho! O senhor tá em pé! O senhor tá de pé, Painho! Augusto fica incrédulo. Aparece imóvel por alguns segundos. E fala. Não é possível uma coisa dessas. Eu mesmo vi os exames dele. Eu estava lá. É impossível Painho ficar em pé. Como foi que isso aconteceu? Não tem como! Não tem como! Teca aparece logo em seguida. Se emociona. E fala. Meu Deus! Voinho tá em pé! Isso é um milagre! Em choque, Bento questiona. Um milagre? Mas como? Mas como? José Inocêncio também fica em choque ao ver que ele conseguiu andar. Começa a chorar mais ainda. E fala. Meu Deus! Eu tô de pé! Minhas pernas voltaram! Eu voltei a andar! É um milagre! O seu filho, João Pedro. O seu filho que me fez andar outra vez. É um milagre! O meu neto! O meu neto devolveu as minhas pernas! Sandra fica com lágrimas nos olhos. E pergunta. O senhor chamou ele de quê? José Inocêncio responde. De neto. De neto. É isso que ele é. Meu neto. Me perdoa, Sandra. Me perdoa, João. Me perdoa pelas coisas que falei. Esse garoto é meu neto. O bebê abre um sorriso gigante. José Inocêncio se emociona mais ainda e o abraça com força. Sandra não esconde a emoção que sente e abraça João Pedro. Inácia se aproxima deles e fala. É isso que ele tinha de tão especial. Ele fez o voinho dele voltar a andar. Você acha que o Egídio deveria ser um avô presente na vida do neto? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal pra receber todos os dias novidades depois da novela. E clique no botão de gostei.